Oi meninos, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo com meu cachorro Pepe Então, a gente vai treinar ele aí e quem gostar, curte Então a gente já vai fazer, vem comigo Aqui estão as coisas do Pepe E eu não posso deixar ele sair, porque senão eu tenho que segurar ele de novo Pra eu pegar ele é um sacrifício Então a gente já vai fazer Aí, né, ó, vou mostrar ele de perto pra vocês Olha, olha Não dá pra ver ele todo, porque eu tô segurando ele E só que eu for soltar nele, né, e meu tio gravando, né Que aqui é a produção gravando Vamos lá Gravando Pepe, vem Pepe Pepe, vem Pepe, aqui, vem É um sacrifício, tá gente Não se preocupa que é um sacrifício Pepe, aqui Viu gente, como treinar o cachorro Agora eu vou segurar um pouquinho, que meu tio quer gravar Faz o burro Pepe, vem, vem, vem Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Vem Aqui Aqui Aqui, vem Pode dar Se é só na hora que dá Vem Vem Vem, Pepinho Manda ele pular Pular Pula, agora ele pulou mesmo Ah 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 Ele pegou na sua mão, Zula Ah Ele pegou Ele pegou Eu vou colocar O último Vem, Pepinho Eu vou colocar no YouTube esse Pepe Tá Aí Eu vou colocar no YouTube